Chegamos ao episódio 51, saúde bucal parte 2, 5 dicas para manter a saúde bucal. Você provavelmente já teve alguma doença bucal, seja ela cárie, aftas, sangramento gengival ou até mesmo halitose, aquele mau hálito. Mas afinal, o que fazer para não ter esse tipo de doença? Como se prevenir? Será que estou cuidando direito da minha boca? Olá, aqui é Abelio Cerone, seu doutor saúde do Dicas Curtas. Se você quer sanar essas dúvidas, fique comigo para aprender mais sobre dicas como blindar a sua boca das doenças orais. Bem-vindo ao podcast do doutor saúde do Dicas Curtas. Em poucos minutos, tudo o que você sempre quis saber para viver bem com o seu corpo e sua mente. Então, vamos lá. Me lembro quando eu era criança, na década de 80, quem usava aparelho ortodôntico eram somente as pessoas ricas. E o aparelho custava o preço de um carro. Na época, era o valor de um Fusca. E a manutenção custava um salário mínimo. Fio dental, imagina! Meus pais compravam só para eles e olha lá! Hoje, você anda pelas ruas e encontra garis varrendo a rua com o aparelho ortodôntico na boca. Fio dental, você compra rolos de 500 metros e até usa para soltar pipa. Mas com todas as facilidades de hoje, o número de adentados, ou seja, as pessoas sem dentes, ainda é assustador. Nunca tivemos tantas pessoas banguelas como hoje. Vamos aos dados. Segundo o IBGE, 16 milhões de brasileiros não têm nenhum dente na boca. Representa 11% da nossa população brasileira. E o mais curioso é que as mulheres representam 13%, enquanto que os homens apenas 8%. Acredito que seja por causa da compulsão por doces no período pré-vestrual. Associada, é claro, a falta de higiene, que as mulheres lideram este ranking. Acima dos 60 anos de idade, essa taxa cresce substancialmente, atingindo 41%. Realmente, o resultado da pesquisa reflete o descaso da população com a saúde bucal. Segundo a organização Turma do Bem, um projeto odontológico que atende pessoas carentes, a falta de higiene bucal afeta os brasileiros a partir da infância. De acordo com essa organização, cerca de 30 milhões de crianças brasileiras nunca foram ao dentista. E o problema continua caindo na base da pirâmide evolutiva, ou seja, na nossa educação. Não adianta dar a vara para pescar para a população, se não ensinarmos ela a pescar. Do mesmo modo, não adianta baratear o fio dental, se a população não tiver o hábito de passar o fio dental, principalmente da maneira correta. E aqui entra outro problema sério, pois eu já vi até colegas dentistas ensinando o uso do fio dental da forma errada. Agora que você aprendeu que o grande problema da saúde bucal está na educação, vamos aprender 5 dicas de como fazer. Antes de falar das dicas, eu te pergunto. Você sabia que muitas pessoas buscam o tratamento ortodôntico com objetivo puramente estético, mas que é impossível corrigir a estética sem corrigir a função? Isso mesmo, um é dependente do outro e vice-versa. Quem busca corrigir a função mastigatória e não se importa muito com a estética, acaba levando a estética como bônus. Pois a harmonia da oclusão, essa boa relação da sua mordida, só ocorre quando a estética e a função andam de mãos dadas. Agora preste atenção nas dicas. Dica número 1. Higiene. A ferramenta número 1 é sem dúvida o fio dental. Não se passa fio dental entre dente e dente. Deve passá-lo entre o dente e a gengiva. Muito comum pessoas que perdem um dente e ali naquela falha jamais passam fio dental. Por isso os próximos dentes comuns a se perderem são os dentes adjacentes àquela falha. Outro erro comum é usar o fio dental contaminado que você passou em outra região dentária. E isso pode transmitir a contaminação de um dente para o outro. Língua. Deve ser higienizada um dia sim e um dia não. Todos os dias pode alterar a sua flora bacteriana bucal. Enxaguante bucal. Deve ser consumido apenas em caso pós cirúrgico. Caso contrário também poderá alterar a sua flora bacteriana bucal. Escovação deve ser no sentido contrário à sua gengiva. Movimentos de vassourinha na gengiva para lá e para cá machucam causando retração gengival e exposição da raiz. Dica número 2. Dieta. Aqui a dica é clara. O açúcar é o grande vilão. Cortando o açúcar, você corta também a cárie. Ajuda a prevenir tantas outras doenças como a diabetes, obesidade, hipertensão e doenças do coração. Alimentos ricos em fibras como a maçã, a laranja, ajudam a desorganizar a placa bacteriana causadora das doenças orais. Evite alimentos ricos em gorduras hidrogenadas como o óleo de cozinha, por exemplo, girassol, canola, de soja, a margarina, glúten das bolachas recheadas, a farinha de trigo do pãozinho e o leite de vaca. Previne inflamação do intestino, consequentemente evita a manifestação de doenças autoimunes como as aftas e a língua geográfica. Dica número 3. Suplementação com vitamina K2. A vitamina K tem inúmeros vitâmeros. A K2 é um subtipo de vitâmero classificado como a verdadeira vacina de cárie, pois ela é responsável por captar o cálcio depositado nas artérias e levar para o dente, promovendo a remineralização daquele esmalte dentário. A dica é consumir vísceras como o fígado de boi, queijo amarelo, natô, que é uma comida fermentada à base de soja, consumida pelos japoneses. Esses alimentos são ricos em vitamina K2. Dica número 4. É comum aparecer pacientes no meu consultório que apresentam algum tipo de lesão, como manchas brancas, verrucosas, em forma de couve-flor, sangramentos e passam dias e até semanas despercebidas. Pois muitas dessas lesões são assintomáticas. Você não sente dor, não causa desconforto e vão crescendo silenciosamente na boca, até atingir um grau de severidade maior. Portanto, a dica é sempre abrir a boca em frente ao espelho, coloca a língua para fora, olha o dorso, olha o ventre, debaixo da língua, a lateral da língua, as bochechas. Levanta o lábio superior, inferior, observa quando você passa o fio dental, se apresenta sangramento. Sempre que tiver sangramento, tem foco de contaminação e essa contaminação pode, em algum momento da sua vida, afetar o seu órgão mais fraco, causando insuficiência renal, hepática, até mesmo cegueira e problemas no seu coração. Dica número 5. Tratamento ortodôntico. Saiba que 98% da população brasileira necessita de tratamento com aparelho dentário. Apenas 2% restantes, que são aquelas pessoas encontradas nas tribos indígenas, são as pessoas que geralmente não precisam de usar aparelho, justamente porque eles não se misturam na hora de acasalar. A dica é corrigir os seus dentes para que a sua mordida fique correta, facilitando a higienização, principalmente dos dentes antero-inferiores, onde ocorre o maior índice de dentes encavalados, que são aqueles dentes tortos. E é onde forma mais tártaro, que é aquela placa de bactéria calcificada, responsável pelas doenças periodontais, que é a doença da gengiva, o mau hálito, perda dentária, retração de gengiva e por aí vai. Sem contar que dentes tortos dificulta o bom trituramento dos alimentos, causa de problemas na coluna e sem contar que não é nada estético, não é verdade? Vamos aproveitar que a tecnologia nessa área cresceu muito e que o tempo de tratamento reduziu significativamente. E a dica extra, revisão odontológica semestralmente. Remoção de tártaro é uma necessidade fisiológica. Assim como o carro tem que trocar de óleo, em média 6 em 6 meses, seus dentes também precisam remover os tártaros de 6 em 6 meses. Porque a escova e o fio dental são ferramentas insuficientes para remover esses tártaros. A dica é ter um profissional de confiança e atualizado para estar te oferecendo sempre um tratamento inovador. Antes de seguir as dicas, consulte sempre um profissional capacitado. A lista completa das principais dicas de saúde bucal você encontra no link da descrição. Resumindo, existe um conjunto de medidas acessíveis para ajudar você a ter um sorriso perfeito e saudável. Se você ainda não se atentou para essas principais dicas de saúde bucal, comece a prestar atenção, pratique as dicas, que você vai iluminar o seu sorriso. No próximo episódio, vamos falar sobre a saúde bucal parte 3, tratamento de canal. Será a raiz do problema? É muito polêmico isso aí. Então o que você achou dessas dicas? Qual assunto você gostaria de saber mais a respeito? Ficou com alguma dúvida? Venha fazer parte da nossa comunidade no Facebook, o Doutor Saúde. Curta, comente, compartilhe usando o iTunes e assine este podcast no seu dispositivo Apple, através do aplicativo Podcast ou no seu dispositivo Android, usando o aplicativo Podcast da sua preferência. Assim você fica sabendo sempre quando tiver um novo episódio. E é claro, estamos também no Spotify e no Deezer. Continue acompanhando este podcast. Eu sou Abílio Cerone, seu Doutor Saúde do Dicas Curtas. Um abraço e até a próxima semana! E aí E aí E aí E aí E aí